Que adeus, amor de minha vida, e vejo obra de todo o meu amor Eu ando caminhando dentro do amor, puxando meu lado e do seu amor Eu ficarei caminhando ao seu lado, e junto nós sempre estaremos Aqui, o nome do seu mundo, e que eu, a gente como de ayer Se escuta, sonando os tambores, luchando meu lado e do seu amor Eu ficarei na lua, eu ficarei caminhando para o meu lado e do seu amor No seu caia na lua, e o pecho da carrua, para a sua verdade Que adeus, amor de minha vida, e vejo obra de todo o meu amor Eu ando caminhando dentro do amor, puxando meu lado e do seu amor Eu ficarei caminhando ao seu lado, e junto nós sempre estaremos Que adeus, amor de meu lado e do seu amor Eu ficarei caminhando ao seu amor, puxando meu lado e do seu amor Eu ficarei caminhando ao seu amor, e o pecho da carrua, para a sua verdade Não sei, eu me alhar na rua, que o rei chuta que a rua vai dar a superdade